Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Agora são oito e oito da manhã. Como vocês viram, a Ana já foi pra escola. Eu tô aqui na rua com a Maria. Eu vou passar ali na farmácia. E vou lá em cima também pagar o dentista. Aí depois eu vou até embora. Fazer as coisinhas nossas em casa, né? Mais uma semana que se inicia, graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua semana. Que seja uma semana abençoada. E eu saindo de casa agora, gente. Eu até falei pra eles, se eles quisessem entrar, podia entrar. Tão passando aquele fumacê. Sabe aquele veneno que passa assim no ar, nas ruas? Por causa da dengue. Tão passando lá na rua de casa. Aí eu falei pra mulher, se precisar entrar, pode entrar. De lá, tá. Então tá bom. Eu estava vestido naquelas roupas, sabe? Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Que os cuidados deles e os das pessoas diminuem os casos, né, gente? Porque não é fácil. Ai, cheguei em casa, gente. Graças a Deus. Tô super cansada. Já são nove e trinta e nove. Só vou descansar aqui um pouco e já vou começar a fazer as coisas aqui em casa. Fiz um leitinho pra Maria. Né, Maria? Já acabou de beber? Ei, lindinha. Já bebeu tudo, leite? Só tem um pouquinho, né? Não, eu não bebo. Não quer mais? Põe lá em cima, então. Só deixou um restinho de leite. Gente, eu demorei, porque como eu falei pra vocês, a Ana foi pra escola, fui ter lá com ela. Aí eu passei na farmácia, depois da farmácia fui lá pagar o dentista. E depois do dentista eu fui numa loja lá no centro, porque eu fui ver um presente pro meu marido. Gente, dia 19 agora de fevereiro, aniversário dele. Mas ele é assim, ele não gosta daquele negócio de cantar parabéns e tudo mais. Ele não liga que dá parabéns pra ele. Ele gosta, né? Não tem quem não gosta que ganhe parabéns, né? É difícil quem não gosta de receber parabéns. Mas ele não gosta que fique cantando e festinha, essas coisas. Ele não liga. O que ele gosta é de ganhar alguma coisinha, sabe? Então eu fui lá em cima e vi uma calça e uma camisa pra ele. Aí vi umas pecinhas de roupa pras meninas também. Mas só que é como no nome do meu irmão. Aí ele tem que ir lá pegar pra mim. Eu acho que amanhã ele vai lá. Aí no próximo vlog vocês veem as coisas que eu comprei. Mas é isso, então. Vou descansar aqui. Daqui a pouco eu começo a fazer as coisas. Vou dar uma olhadinha em mensagens lá no YouTube também. Ver algumas coisas de comentário. Aí vamos arrumar a casa, né? Você vai ajudar a mãe? Olha a cara disso. Aí ali, responde todo mundo. Você vai ajudar a mãe? O que é isso, gente? Essa é a Maria. Não tem o que fazer. Né, Maria? Eu nem vi mais eles passando aquele fumacê aqui no meu jardim. Acho que já devem ter terminado de passar por tudo aqui. Que nem eu falei lá no início do vídeo, né, gente? É... Vamos fazer a nossa parte de cuidar dos nossos quintais. Se a gente estiver andando na rua ver alguma coisa com água parada, a gente vira. A gente pega o lixo. Vamos passar veneno na casa em vez em quando. Vamos usar repelente. Fazer a nossa parte. Que com a ajuda de Deus vai dar tudo certo, né? A gente faz a nossa e Deus faz a dele e nos protege desse mal. Porque não é fácil, né? A gente ficar doente não é fácil. Se a saúde da gente apresenta de Deus na nossa vida. E a saúde é tudo que a gente mais precisa na face dessa terra, né? E eu tava lá respondendo uns comentários agora do vídeo lá onde eu fui na casa da mãe pra gente fazer aquele sabão. E lembrei de falar pra vocês que a minha mãe falou pra mim ontem, gente, que tá amando o sabão pra lavar louça na máquina, assim. Porque ela gosta de pôr sabão em pedra na máquina pra lavar panos, roupas também. E ela falou, assim, que assim não deu certo pra lavar roupa. Ela usa sabão em pó, mas ela também ama usar pedra de sabão. E ela falou, assim, que pra lavar louça tá ótimo. Tá espumando, assim, não muito, 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 mas tá limpando a louça super bem, deixando um brilho, assim, bem bonito. Então, ela falou, assim, que talvez até volta a fazer de novo pra poder render ele pra poder lavar louça. Que ela falou que tá gostando bastante pra poder lavar louça. Então, se você ficou interessado em fazer, faça aqui pra lavar louça. Se você gosta de lavar louça com sabão, assim, em pedra, ela falou que fica excelente. Eu já sou uma pessoa que uso bem pouco sabão em barra, gente. Eu compro uma barrinha na compra que vem uns cinco, isso pra mim dá pra uns dois, três meses. Eu gosto mais de detergente pra lavar louça, sabão pra arear uma coisa ou outra, assim, mas eu uso muito mais detergente. Mas a mãe falou que tá, mano, deu certo pra lavar louça. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ana chegou da escola, tá ali comendo, né, Fê? Falou aí. Vai ser uma caminhazinha. E quer ver? Onde tem duas pessoas? Olha isso aí. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo que a gente tá lá assistindo, tá acontecendo isso? Maria, o que é isso? Que nojo! Essas duas não tem juízo na cabeça, não. Meu pai amado, o que é isso? Mãe tá dentro da capinha, por isso que... O que você veio fazer aí? Se esconder da avó aí? Ó, vai derrubar esse prato aqui. Desocupado. Olha que linda, gente, o livro que a Ana trouxe. Ai, o jeito que as duas lá. Meu amor de Deus. O que que você tá com essa tosse? Eu tô perdendo pra ela. Ó, a Ana trouxe o livro. Tava até meio perto de aqui no que eu tava falando. A mãe é Maria lá com o escândalo. Aí a Ana não terminou de copiar uma tarefa ali. Ela trouxe o livro hoje pra terminar, ó. Olha aqui só hoje, né? Aí tá. Essa. E essa ainda vai ter que fazer mais quando eu não terminei. Esse aqui é do quê, Fê? É de português? Tem de matemática também, livro? Tem, tá aqui também. Tá? Cadê? Deixa eu ver. Olha aí, Ana. Mas todo mundo terminou e você não? A Ana trouxe... Ah, então tá. Aqui, o de matemática. Tão gostoso do cheirinho de livro tudo novinho, né? Ai, gostoso, gente? Ai, eu vejo, sim, da saudade da escola. Mas na época que eu estudava, eu podia responder no livro, fazer as coisas. Agora a Ana, não. Vocês têm que copiar as perguntas. Tudo que tem aqui no caderno é responder no caderno, né? Eles não podem responder nada. Vocês copiaram tudo. É, ó. Esse aqui, elas têm que copiar tudo no caderno e responder lá no caderno. Não pode mais responder, fazer as coisas no livro. Gostoso vídeo... É vídeos, ó. É... Livros novinhos. Essas duas tá lá. Porque essas duas tá prontando, gente. Que é isso. Ela também tem um cartão pra terminar. Não tem que terminar, então? Todas essas coisas é pra amanhã? Tem que terminar logo. Já leva amanhã pronto, já. Você viu um navio que tinha um monte de gente que foi na na veste? Chegou outro. Agora não sei o que vai virar aqui. O que aconteceu? Aonde? Um navio. Não vou dar pra ela. Mostra aí o que que a avó deu pra você e pra Ana. Mas é só pra mim, né? Não, é pra vocês duas. Cadê? Mostra aí. O que que tem dentro? Com bolsinha e tudo, ela deu? Olha! Com a bolsinha e tudo. Olha a alegria dela, só pra dar a bolsinha. A Ana tá ali no cantinho, ela tá ali da mãe. E a Ana tá pronta, porque ele não é dela? É de vocês duas. Você não tem que querer. Ó, mas eu vou comprar todinho pra nós duas. Vai comprar todinho pra vocês duas? Alexia é muito pouquinho, mamãe, tá duas. Acho que se tiver dois reais aí já dá, é um real cada todinho. Gente, já são quase uma e meia e eu tava ali, tô aqui, ó. Eu e a Ana ali na sala, a gente tá deitada com o ventilador ligado. Estamos assistindo o vídeo lá na televisão. A Ana já lavou a loucinha, ó, do almoço, tá limpinha aqui. E eu cometi um agafe, gente. Eu esqueci de mostrar o nosso almoço de hoje pra vocês. Eu tava ali editando o vídeo e eu falei, cadê a parte do almoço? Eu esqueci de mostrar. Ah, o Divaldo chegou, a gente conversando, tudo. Nem percebia. Pra mim, eu achei que eu tinha gravado o nosso almoço de hoje pra vocês. Mas esqueci completamente. Mas eu fiz mandioca, arroz, feijão, paletinha 7 na airfryer. E na airfryer, a gente confunde às vezes o nome, né? Não sai direito. E abobrinha. Foi esse nosso almoço e eu esqueci de mostrar pra vocês. Me perdoem. Então, não tem nada agora pra me fazer em casa, não. Só depois, vocês sabem, né? Eu fico passando um paninho aqui na sala, na cozinha. Pra tirar sujeira, que eu não gosto muito de varrer. E a Maria foi ali no mercadinho e na padaria com a minha mãe ali na frente. Rapidinho, que a minha mãe vai lá pagar a água dela. E a Maria queria porque queria todinho, que aquelas moedas que a mãe deu pra elas. Daí ela foi ali e elas vão comprar todinho ali no mercadinho. Pra ela e pra Ana. Então é isso. Daqui a pouco elas voltam. Eu vou continuar lá assistindo o vídeo. Eu tô naqueles dias de preguiça, minha gente. Não vou mentir pra vocês. Tô morrendo de preguiça. Minha cunhada deu aqui, ó, duas sacolas de roupa. Depois eu vou ver pras meninas. Meu irmão Ronaldo que trouxe. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas eu acho que eu vou deitar lá e vou continuar assistindo um pouco de vídeo. Porque eu tô com muita moleza. Que pessoa preguiçosa hoje, gente. O que que você comprou? Mostra pra mamãe. O que que vocês comprou? Não tem nem um talão de água. A outra foi pagar, gente. A água lá, chegou na padaria e não tinha levado talão. Vai entender a pessoa dessa. Elas compraram moranguete, ó. Tá comendo moranguete. A Ana tá bebendo todinho dela lá agora. Cadê, Fê? Cadê o todinho? O celular tá tampando. A Ana tá bebendo todinho. A Maria já bebeu o dela. E trouxe o chocolatinho pra cada uma também. O chocolatinho da Ana lá. Você sabe o que que ela queria, Sérgio? Hã? Que eu comprasse e desse mais o dinheiro dela. Ah, interesse. Você é bem esperta, né, Maria? Eu pedi no dinheiro dela. A avó comprou. A avó comprou as coisas e você quer as moedas de volta? Aí é bom o negócio, hein, Maria? Ó a mão, ó a mão. O que 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 tá acontecendo? Ah, queria. Olha aí quando a pessoa percebe que a avó dela foi embora. Conseguiu fugir de você. Você nem percebeu o entertido com o filme ali, ó. Coloquei um filme pra elas. Aí a mãe foi e ela nem percebeu. Nunca vi gostar de vó igual essa aí, gente. Do céu. Vai assistir seu filmezinho. Mais tarde a vovó vem mais, meu amor. A Ana foi lá atrás também tentar segurar ela, né, Ana? Lá fora, mas não deu certo, não. E vocês percebem, né, gente, que eu quase não compro, assim, chocolatinho pras meninas, pirulito, bala, chiclete, essas coisas. Eu praticamente nunca compro, na verdade. Porque meu pai e minha mãe sempre dão alguma coisinha pra elas. Então, assim, eu evito eu comprar pra quando, em vez em quando, eles der, não fizer tão mal, né? Porque é isso. Criança, assim, cresce comendo doce, comendo uma coisa ou outra. Não tem como a gente evitar que eles gostam. Eu sei que, assim, o que eu mais compro pra elas no momento que elas estão gostando demais é todinho. Eu sei que também é industrializado, não é perfeito pra saúde, né? Mas algumas coisas a gente tem que relevar, né, gente? Mas, assim, o excesso eu sempre evito. Por isso que eu quase não compro essas coisas assim pra elas, porque elas ganham. Aí, em vez em quando, elas comem. Imagina se eu comprasse também, né? Daí já seria demais. Então, por isso que, às vezes, vocês não veem quase eu comprando doce, essas coisas pra elas. Porque, afinal de semana, sempre elas ganham na igreja. Aí, meu pai e minha mãe sempre acabam dando uma coisinha ou outra. Então, já dá a cota do que se deve comer durante, assim, a vida pra não ser exageros, né? Então, é assim que eu vou levando. Eu não evito das pessoas dar. Por isso que eu já quase não compro. Pra elas poderem se sentir felizes quando ganhar esse tipo de coisa, né? Assim, na época que elas mais comem doce na vida é na Páscoa. Porque elas ganham demais. Aí, tá comendo chocolate, comendo aquilo, comendo aquilo. Mas, assim, mesmo assim, eu tento segurar um pouco ainda. Aí, quando eu tô com muita, muita vontade de doce, às vezes, em vez em quando, eu acabo comprando uma barra de chocolate ou um bis, uma caixa de bombom. Mas, pra gente aqui em casa, que é bastante, ultimamente essas coisas estão vindo tão pouquinho, as barras de chocolate estão tão pequenininhas que não dá nem pra sentir o gosto direito. Aí, acaba rapidinho. Ninguém come muito. Mas, é isso, né? Não tem como a gente evitar doces de criança, né, gente? Assim, porque, sei lá, eu vejo como uma coisa gostosa também da infância, sabe? Eu lembro quando meu avô chegava na casa do meu avô, meu avô dava essas coisas pra mim, eu ficava tão feliz pra mim, pros meus irmãos. Então, por isso que eu não compro tanto. Já pra elas poderem ganhar e se sentir feliz, lembrando de uns docinhos que comiam na infância. Não sei se alguém lembra de alguns doces, assim, que ganhavam na infância e que ficavam felizes. Eu amava aquele docinho, tipo, uma geleia, que ele era de várias cores, coluridinho. Não é mocotó, não. É uma geleia mesmo, gente. Eu lembro daquilo lá, eu lembro da minha infância. Aí, eu falo, acho que a Ana e a Maria vai ver todinho na vida delas, quando elas crescer e vão lembrar da infância delas. Esses moranguetinhos que, em vez em quando, elas ganham da minha mãe, que elas gostam. Mas, assim, a gente vai levando, né? Tudo com decência e ordem. Olha só pra vocês verem porque que o xodó escapa, gente, ó. O portão aqui e o portão lá aberto. A minha mãe e o meu irmão vêm aqui, acho que eles não sabem fechar portão, né, Ana? O Ronaldo e a mãe vivem fazendo isso. Depois eles reclamam que o xodó aparece lá sujando toda a área, ó. É desse jeito. Eles deixam tudo aberto. E eu já tô com fome. Vou fazer aqui alguma coisa pra mim comer. Já são três e... Três e cinco. Tô com fome já. Agora eu não vou dar nada pras meninas comerem, não. Porque elas tomaram todinha agora há pouco. Comeu aquele moranguete ali. E aí, depois, se elas pedirem alguma coisa, eu faço pra elas. Um pão. Acho que o pão já até acabou. Não sei, gente. Só tem pão meu ali integral, leite, alguma coisa. Depois eu faço pra elas. Mas agora eu vou comer porque a fome bateu. Eu vou usar minha banana congelada. Porque eu quero fazer aquela vitamina maravilhosa de sempre. Porque pelo menos uma vez no dia eu tô tomando ela. Porque me traz uma sensação muito boa. E eu vou tirar aqui pra descongelar um peito de frango. O outro peito de frango é... Foi mais a gente. Todo mundo aqui em casa comeu, sabe? Agora já esse aqui, eu quero eu mais aproveitar ele. Que eu vou querer fazer ele desfiado. Bem gostoso. Eu tô querendo fazer um creme de abóbora pra comer com ele à noite. Daí eu congelo pra comer outros dias também. E quero ver se eu faço assim também. Deixei ele um pouquinho desfiado pra comer com pão integral. Ficou uma delícia, né? Então vou fazer minha vitamina aqui. Comer com um pedacinho de queijo. Hum! Tô aqui já tomando, ó, gente, minha vitamina. Hoje eu não coloquei aveia, não. Coloquei a banana congelada, o cacau e o leite. Ultimamente eu tô fazendo assim. Porque daí eu prefiro comer com alguma coisa. Ó, peguei um pedaço de queijo branco aqui. Comendo aqui. Matar quem tá me matando. A fome, hein? Gente do céu. O Ronaldo foi lá na loja, ó, buscar as coisas que eu tinha comprado pras meninas e o presente do Divaldo que eu falei pra vocês. Entregar outro negócio aqui, ó, de outras pessoas. Dois presentinhos com nome que a gente nem conhece. Vai ter que voltar lá. E ele tá com preguiça falando que não vai voltar. Tem que voltar, porque senão... Você quer presente de outras pessoas? Vão entregar os meus pras outras pessoas, Ronaldo. Meu Deus do céu, eu não vou ficar com isso não. Imagina, cada uma. Terminei de comer aqui, gente. Escovei o dente. Vou dar uma arrumada nesse cabelo aqui. O Ronaldo foi lá no meu irmão, lá no Elito, buscar um capacete. Que ele vai me levar lá na loja. Pra levar aquela sacola ali e ver que enroleiro que as mulheres fez lá. Ai, mas é cada coisa, né? Ele chegou com aquelas dois presentinhos. Eu falei... Mas eu comprei umas coisinhas pras meninas. E o presente do Divaldo não é dois presentes. Aí tá escrito Silvana ali. A coitada Silvana vai atrás das coisas dela. Não vai tá lá. Se falta entregar minhas coisas pra outras pessoas. Mas eu vou lá, daqui a pouco eu volto e falo pra vocês o que que deu. Cheguei aqui em casa já, gente. Tem um tempinho. Já vai dar quatro horas já. Eu e meu irmão tava aqui conversando. E amanhã ele traz as coisas. As mulheres tinham entregado aquelas sacolas sem querer, sabe? Momento de bobeira. Que era de outras pessoas. E elas entregou sem perceber. A gente deu tanta risada com elas lá. Ela falou assim que uma mulher foi lá buscar. Ficou até brava. Achando que elas estavam mentindo. Que tinha entregado pra outra pessoa. Elas falou que ia vir até atrás já. Então... Uma pessoa comprou no nome do meu irmão um tempo atrás. E não pagou. Não pagou. Enrolou. Enrolou. E não pagou, gente. Aí não tem jeito. Meu irmão vai ter que renegociar pra ele pagar. Mas aí o dono não tava lá. Aí o dono precisa colocar uma senha pra eu poder trazer minhas coisas. E pra poder renegociar lá. Pra ele poder pagar a dívida. Coitado. Mas fazer o que, né? A vida é vivendo e aprendendo. Pra ele não confiar mais, né? Mas essa pessoa nem tem como confiar mais. Porque também já tá fora da família. Cada um, né, gente? Mas fazer o que? É isso. E aí eu vou... Daqui a pouco fazer um leite. Alguma coisa pras meninas. Fazer um café pro Divaldo. E eu já vou encerrando esse vlog de hoje por aqui. Foi um vlog bem preguiçoso, né, gente? Sem eu fazer muita coisa da vida. Mostrei o antes e depois aí pra vocês da casa. Mas é a realidade, né? Como tá o nosso dia. A gente vai mostrando pra vocês. Aí amanhã no próximo vlog eu mostro tudo pra vocês. O que eu comprei lá na loja. Só o presente do Divaldo que eu não sei se vai dar pra abrir. De repente o jeito que vinha embrulhado. No dia do aniversário dele vocês vê ele abrir. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O tempo tá escurecendo, ó. Tá nublando. Parece que vai chover. Deixa o seu like. Se inscreveu você que ainda não é inscrito. Compartilha esses vídeos com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente o seu vídeo e a sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.